Coé rapaziada Se liga onde é que eu tô, Jato Tá ligado? Enfim Tô voltando pra faculdade hoje, mano Tô aqui em Fort Lauderdale ainda Na Flórida E... Passei Natal no Novo aqui E agora vamos voltar pra facul, né? Hoje é dia 1, mulher Hoje é dia 1zão de 2017 Quem diria Mas é isso Amanhã já tem jogo na faculdade, mano Eu chego lá tipo 10 da noite E já tem jogo A gente joga contra LaSalle University, eu acho Não sei E é isso, vamos partir pro jogo Vou filmar a viagem pra vocês também Saindo do calor aqui, moleque Pra ir pra neve Tá levando pra cacete Vamos ver qual temperatura que tá lá agora Eu vou ver aqui Aí, ó Menos 1 lá, porra Tá suave ainda A gente acabou de mandar mensagem Mas é isso Menos 1 Porra Nem tá tão frio Tá nem levando, porra Amanhã que vai nevar Caralho, menos 18 E aqui tá de boa ainda Aqui em Weston, porra 25 Fahrenheit Que é 10 Celsius Tá gostoso Mas é isso, moleque Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto